O que significa quando uma pomba branca visita você? 11 mensagens. O que significa quando uma pomba branca visita você? E o que significa quando uma pomba branca chega à sua casa? É um bom sinal e mensagem espiritual? Vamos descobrir. Se uma pomba branca o visitar, significa que você está prestes a experimentar prosperidade e paz em sua vida. Portanto, eles são um símbolo de boa sorte. Caso você esteja lutando em sua carreira ou em seu relacionamento, ver uma pomba branca significará que sua situação está prestes a melhorar. Pomba branca significado espiritual. Quando uma pomba branca o visita, traz uma mensagem e um significado espiritual muito importante. As pombas brancas são percebidas como visitação divina. Eles têm uma conexão profunda com nosso reino espiritual. Para isso, podem assumir o papel de mensageiros entre o mundo físico e o mundo dos espíritos. Sempre que sentimos que a vida está nos testando, uma pomba branca pode aparecer na nossa frente para nos fornecer o conforto e a orientação espiritual de que precisamos. Depois de ver uma pomba branca, você notará como sua consideração está aumentando. Você não apenas será capaz de ser compassivo consigo mesmo, mas também entenderá a linguagem emocional dos outros. Assim, sua vida será cheia de amor divino que se manifestará na maneira como você se expressa. Você pode estar procurando por realização emocional e espiritual em sua vida. Se você não conseguiu realizar muito nos últimos anos, agora é a hora de plantar as sementes do sucesso que colherá mais tarde. Além disso, é um bom momento para se abrir e abrir sua intuição. Uma vez que você comece a confiar em sua intuição, você começará a perceber mensagens do reino espiritual. Além disso, veja se alguma mensagem chega a você em três, pois as pombas fornecem sua mensagem nessa sincronicidade. Simbolismo da pomba branca Pomba Antes de vermos o que significa receber a visita de uma pomba branca, é importante conhecer seu simbolismo. As pombas são um símbolo de pureza. Portanto, se você vai embarcar em um novo relacionamento, isso significa que você e seu parceiro serão leais um ao outro. Se você está iniciando um novo empreendimento profissional, encontrar uma pomba branca significa que você será bem-sucedido. As pombas simbolizam ainda mais a fertilidade. Caso você seja alguém que esteja lutando para conceber, ver uma pomba branca significa que você terá um bebê em breve. Assim, cumprirá seu desejo de ser pai. Eles também são um símbolo de sorte. Se você acha que teve azar ao longo da vida, pode ver uma pomba branca em seu caminho. Como resultado, sua sorte mudará e você poderá criar e trabalhar em seu destino. O que significa ver uma pomba branca? Pomba branca no telhado Quando você vê uma pomba branca, pode pensar nela como um sinal positivo que representa novos começos. Como eles são os mensageiros do amor e da paz, o universo pode estar tentando lhe enviar uma mensagem de que você fará ou alcançará algo grande em sua vida. Se você estiver em dúvida sobre qualquer coisa em sua vida e não tiver certeza se está indo na direção certa, poderá ver uma pomba branca. Significará, portanto, que você está indo no caminho certo em sua vida. Harmonia e paz o cercarão onde quer que você vá. Ver uma pomba branca também significa que você está prestes a receber muitas bênçãos em sua vida. Caso você tenha quaisquer desejos ou desejos que não foram realizados, agora é a hora de eles se tornarem realidade. Além disso, encontrar uma pomba branca implica que alguém está tentando se reconciliar com você. Então, se você tem um amigo ou um amor com quem teve um mal-entendido no passado, eles logo voltarão à sua vida. A intenção deles será fazer as pazes com você. Se você os aceitar de todo o coração, poderá começar de novo com eles. O que significa quando uma pomba branca visita você? 11 mensagens. 1. Encontrar sua voz. Você é uma pessoa que gosta de colocar as necessidades dos outros antes de si mesmo? Se isso for verdade, você poderá ver uma pomba branca cruzando seu caminho. Será uma mensagem divina onde o reino espiritual pode estar pedindo para você encontrar sua voz. Assim, se você sente que suas opiniões são insignificantes, é hora de mudar a maneira de pensar. Em vez disso, o que você pode fazer é falar, e deixar os outros saberem como seus pensamentos estão alinhados agora. 2. Proteção. Se você vê um sonho onde uma pomba branca está presente, isso significa que seus anjos da guarda e guias espirituais estão protegendo você. Assim, você começará a sentir uma sensação de proteção onde quer que vá em sua vida. 3. Paz e prosperidade. Caso você veja algumas pombas brancas ao seu redor, pode simbolizar paz e prosperidade. Se você não é capaz de acreditar em si mesmo, é uma indicação de que agora você deve, pois estará em condições de encontrar a paz e a prosperidade que deseja. Você pode estar tendo dificuldade em encontrar o sucesso. Então, se você vê uma pomba branca em seu sonho, pode ser um sinal de que você será próspero em sua vida. A única coisa que você tem que fazer é confiar em si mesmo. 4. Segurança. Quando você recebe a visita de uma pomba branca, é um símbolo de segurança e proteção. E o lar é o melhor lugar para procurar esses elementos. Assim, se você se sente inseguro sobre onde está em sua vida atualmente, isso pode significar que em breve encontrará a segurança pela qual anseia. Se você está em um novo relacionamento e uma pomba branca lhe dá uma visita em seus sonhos, pode ser um sinal de que nesse relacionamento você encontrará o lar que procura. Por esse motivo, você estará seguro com a pessoa com quem está. 5. Liberdade. Se você tiver um sonho de visitação em que vê que está soltando uma pomba branca, pode ser um sinal de liberdade. Assim, se algo está incomodando ou se você está se sentindo preso em um trabalho ou em um relacionamento, isso significa que em breve você encontrará o caminho para a liberdade. Portanto, você não se preocupa com nenhuma situação, pois uma mudança está chegando em sua vida. Além disso, se você está prestes a se casar com uma pessoa que ama. Ver uma pomba branca implicará que você viverá uma vida feliz com seu parceiro depois de ser libertado de seu passado. 6. Amor. Caso você tenha um sonho com uma pomba branca, ela pode ser percebida como um símbolo de amor. Se você está prestes a levar as coisas para um novo nível em seu relacionamento e vê uma pomba branca, é um sinal de que você encontrará paz e amor nesse relacionamento. Você também pode estar noivo ou planejando se casar com seu parceiro. Durante esse período, se você ver um sonho com uma pomba branca, pode simbolizar que você viverá juntos em harmonia com seu parceiro. 7. Morte. As pombas brancas também são um símbolo de morte. Mas você não precisa se preocupar se vir pombas brancas em seu sonho. É porque nem sempre implica a morte física de uma pessoa. Pode significar o fim de algo. Por exemplo, você pode estar trabalhando em um emprego em que não se sente seguro, ou pode estar em um relacionamento que pode não ser para você. Você pode se esforçar para salvar esse relacionamento, mas é melhor seguir em frente quando o universo lhe enviar uma mensagem espiritual com uma pomba branca. 8. Atenção plena. Caso você se depare com uma pomba branca, pode ser um sinal de que o universo está pedindo que você seja mais atento e consciente. Uma vez que você comece a tomar consciência de onde você está em sua vida, você será capaz de encontrar o equilíbrio. Isso pode significar que, se você se tornar mais consciente, poderá sentir uma sensação de controle em sua vida. Assim, se você está pensando demais ou ansioso sobre algo em sua vida, precisa deixar de lado todos os pensamentos negativos e em breve será feliz. 9. Crescimento pessoal. Se você está prestes a ter um crescimento pessoal em sua vida, poderá haver uma pomba branca visitando você. Assim, algo pode estar acontecendo em sua vida que o forçará a crescer. Por exemplo, você pode encontrar uma oferta de emprego em uma nova cidade. Pode exortá-lo a sair da sua zona de conforto. Ver uma pomba branca em seu sonho pode significar ainda mais que você precisará liberar sua criatividade. Assim, você tem que aprender a ser você mesmo, e aceitar-se plena, e completamente sem qualquer tipo de inibição, ou luta para viver uma vida plena. 10. Resiliência. As pombas brancas são aves resistentes. Eles sabem como se salvar e se proteger contra predadores. É essa resiliência que lhes dá a força de que precisam para sobreviver na natureza. Caso você veja uma pomba branca visitando você, isso pode significar que você está sendo solicitado a ser resiliente. Assim, você precisará encontrar a força de que precisa em sua vida dentro de si mesmo. Portanto, o universo pode estar preparando você para ser resiliente, para que você possa estar pronta em qualquer situação, independentemente dos desafios que possa enfrentar. 11. Felicidade. Se você vê uma pomba branca em seus sonhos, isso pode significar que você será feliz em sua vida. Não importa o que a vida jogue em você, você será capaz de superar todas as suas lutas. Como resultado, você terá uma vida feliz. Caso você esteja passando por algum problema e dificuldade em sua vida, pode ser um sinal de que em breve, você está prestes a receber uma notícia que o deixará feliz. Por exemplo, você pode receber uma nova oferta de emprego, ou seu parceiro, pode pedir sua mão em casamento que permitirá que você leve seu relacionamento para o próximo nível. O que significa quando uma pomba branca chega à sua casa? Quando você começa a pensar que as coisas nunca vão dar certo, você verá pombas brancas visitando sua casa. Assim, o universo pode estar lhe dando um sinal de que você receberá bênçãos. Assim, qualquer que seja o esforço que você empreender, você será bem-sucedido. Se você está tendo alguns problemas com sua família, ver uma pomba branca chegando em sua casa simboliza que a paz será restaurada. Assim, você e sua família poderão eliminar todas as diferenças e voltar a ser uma família feliz. Poderia ser um sinal espiritual? Se você tem um velho amigo ou conhecido com quem teve problemas no passado, eles podem voltar à sua vida para pedir seu perdão. O universo pode estar lhe enviando uma mensagem divina para acreditar neles. Se você está lutando financeiramente em sua vida, ver uma pomba branca em seu sonho pode ser um sinal de que você será capaz de superar todas as suas dificuldades financeiras. Para isso, você será próspero em sua vida, pois significará que a sorte está do seu lado. Palavras finais. As pombas brancas são um símbolo de paz. Quando você vê pombas brancas, portanto, não apenas indica harmonia, mas também felicidade em todas as esferas de sua vida. Então, se você se deparar com uma pomba branca, o universo pode estar tentando garantir que seus problemas desaparecerão. Para que isso aconteça, você precisa aprender a ter fé em si mesmo. As pombas brancas são criaturas resilientes. Então, você também terá que encontrar a força dentro de si mesmo. Com a ajuda de sua força, você será capaz de enfrentar qualquer ou todos os desafios que surgirem em seu caminho. E aí, você já sabe o que significa quando uma pomba branca te visita? Por favor, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo.